Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio. Hoje nós vamos falar de técnicas avançadas de oratória que realmente funcionam. Porque a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa que acha que fala bem sair por aí pensando que tá arrasando e na verdade ela tá apagando o mico. Ela tá passando vergonha. Sabe por quê? Porque nas costas desse empresário, desse expert, desse médico, as pessoas estão falando dele e não é bem não. Existem coisas que as pessoas falam na sua frente, existem coisas que as pessoas falam nas suas costas. Então vamos lapidar a sua oratória pra que pelas suas costas as pessoas ainda falem melhor de você do que elas já falam na sua frente. Essas cinco técnicas, elas são pautadas pela psicologia e pela neurociência e também pautadas por mais de 26 anos atuando na área de desenvolvimento humano. Já tendo desenvolvido aí milhares de pessoas, dá uma olhadinha nessa tela aqui ó, você consegue ver algumas das pessoas que já foram mentoradas por mim. Pessoas que já falavam bem, mas precisavam lapidar a comunicação. Então aproveita esse conteúdo. Dessas cinco técnicas, a quinta é algo que você já vai poder aplicar agora na sua comunicação. Então vamos lá. Primeira técnica. Quando você está se comunicando, você precisa alternar a velocidade da sua fala e em alguns momentos, mas momentos bem específicos, fazer uma pausa estratégica. Igual eu acabei de fazer pra você aqui agora. Não saia falando desembestadamente. Eu sei que algumas pessoas falam rápido, eu inclusive sou uma pessoa que fala muito rápido. Mas o problema é que se você fala rápido na sua comunicação o tempo todo e não faz uma pausa estratégica, a impressão que você passa é que você está querendo se livrar logo daquela situação. Isso passa amadorismo. Se você é um empresário, não é essa imagem que você quer passar. Técnica número dois. Storytelling com foco nas emoções. Quando você constrói a sua narrativa, o início, o meio e o fim da sua apresentação e você envolve tudo isso com uma ideia central, com uma história que também amarra todos esses pontos, a sua fala se torna muito mais envolvente. Gi, você pode me dar um exemplo disso? Posso. Eu vou contar pra você a história de um dos meus mentorandos, uma pessoa incrível, com potencial gigantesco, só que com um conhecimento extremamente técnico ligado a copywriting, que é uma habilidade de você escrever de forma persuasiva, uma escrita persuasiva. De quem que é essa pessoa? Será que eu conheço? Não sei. Você que vai me dizer se você conhece ou não. O nome dele é Ícaro de Carvalho. O Ícaro já falava bem, já tinha um crescimento, um reconhecimento no mercado, só que ele tinha uma fragilidade. Quando ele precisava fazer uma palestra envolvente, uma palestra que deixasse todo mundo boquiaberto pelo que ele estava falando, uma palestra que gerasse estado de flow, o que é isso de estado de flow? É quando a pessoa está tão atenta a você que ela perde a percepção do tempo. O tempo voa. Duas horas parece que passaram tão rápido quanto dois minutos. O tempo é uma percepção emocional. O Ícaro veio pra fazer a mentoria junto comigo, pra que ele pudesse dominar a arte de dar palestras uau. E dentro de todo o trabalho dele, o que eu fiz na mentoria foi pegar o conhecimento técnico que ele já tinha e lapidar aquilo. E colocando uma boa dosagem de emoção, sem deixar de ser ele mesmo. A primeira palestra que o Ícaro fez, no primeiro evento presencial dele, pra mais de 4 mil pessoas, imagina a cena. 4 mil pessoas indo lá pra te ver, a terem proximidade com você. Seu primeiro evento presencial da vida. E a primeira palestra que você faz é uma palestra emocional. Não de conteúdo técnico. Emocional. História. Conexão. Sabe o que aconteceu com o Ícaro? Ele brilhou no palco. As pessoas se emocionaram. As pessoas sentiam o que o Ícaro tava sentindo. As pessoas vibravam com ele. As pessoas ficavam tensas junto com ele. Teve um momento específico que ele falou sobre uma história com o filho mais velho dele, o Mateu. Como você se sentiria ao falar de algo tão íntimo seu? Ao falar de algo tão emocional, tão forte, pra você e pra sua família? Nesse momento, o Ícaro trouxe toda a construção da narrativa. Dominou as emoções pra falar sobre aquilo. Quando a emoção foi forte o suficiente, impactante o suficiente, ele chorou no palco. Ninguém esperava aquilo. Só que aquele era o Ícaro de verdade. Nós não somos 100% racionais e nem 100% emocionais. E quando você deixa a sua essência transparecer, você brilha mais. A sua comunicação é muito mais envolvente. Eu acabei de contar isso pra você, pra te dar um exemplo de como você pode fazer isso. Terceiro ponto. Linguagem corporal. Eu me lembro, ontem, quando eu tava na faculdade de psicologia, em 1997, de um professor indicando um livro, na época já famoso, continua famoso até hoje, chamado O Corpo Fala. Gia, você gostou desse livro? É, prefiro não expressar a minha opinião. Mas, enfim, O Corpo Fala. Desde os seus gestos, o seu olhar, o seu tônus muscular fala. A gente fez um vídeo, há um tempo atrás, onde eu analisei a minha própria comunicação, inclusive a minha expressividade corporal, o tônus, os gestos que eu faço. Se você não assistiu, vale a pena você conferir. Vou deixar até um card aqui, como vídeo sugerido pra você. Analisa a sua linguagem corporal. A sua linguagem corporal, ela tá adequada? Vou te dar um exemplo. O cérebro organiza passado e futuro em direita e esquerda. Só que quando você está falando diante de um público, o lado esquerdo do público é o seu lado direito. O lado direito do público é o seu lado esquerdo. Ó, tá aqui, minha aliança, sou casada. Então, pra você ter uma linguagem corporal eficaz e neuropersuasiva, um dos pontos, além de gestos marcados e outras coisas, é você fazer gesto espelhado. Você precisa aprofundar nisso daqui pra arrasar na sua comunicação. Esse é um ponto que eu pego muito no pé dos meus mentorados, por exemplo. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, o link da mentoria Nuntius. Se você quiser saber mais como que funciona a mentoria, pra eu literalmente pegar na sua mão e ajudar a lapidar a sua comunicação ainda mais, o link vai estar aqui pra você. Quarto ponto. Você precisa utilizar elementos que materializam o que você está falando. E eu vou te dar um exemplo disso. Quando eu vou trabalhar com os meus alunos, com os meus mentorados, eu falo assim, ó. Quando você vai gravar o seu conteúdo, você precisa pensar em uma única pessoa. E é por esse e outros motivos que eu uso o Wilson. O Wilson é o personagem principal do filme Náufrago. Tom Hanks pensa que é ele, não é não. É o Wilson. O Wilson é uma bola dentro do filme. O Jack Noland, que quem faz toda a atuação é o Tom Hanks, ele começa a conversar com o Wilson. E eu falo exatamente isso. Você precisa pensar em uma única pessoa que você vai conversar. Isso te ajuda, inclusive, a gerar mais conexão, a trazer um conteúdo mais assertivo e a falar no singular. Porque uma fala no singular gera mais conexão. Eu poderia ter feito toda essa explicação pra você sem pegar o Wilson na minha mão. Só que quando eu pego o Wilson na minha mão, eu estou materializando o que eu estou explicando pra você. Quando eu faço isso, a comunicação fica mais eficaz, mais assertiva e gera mais desejo de você, inclusive, continuar me assistindo. Quer saber? Eu vou contar outra coisa que eu faço com o Wilson. Muitas vezes eu levo o Wilson nas minhas palestras presenciais. E além de dar os meus livros de presente pra quem participa da palestra, em um momento específico, eu dou o próprio Wilson autografado de presente. Então, se você não utiliza a técnica de usar elementos visuais impactantes e muitas vezes materializar a sua comunicação, você com certeza está perdendo oportunidades de crescer e impactar muito mais. Eu quero saber se esse conteúdo de hoje gerou valor? Comenta aqui hashtag Wilson. Normalmente eu peço pra comentar hashtag valor, mas dessa vez eu quero hashtag Wilson, que eu vou saber se esse conteúdo aqui gerou insights poderosos pra você. Hoje você citou o Ícaro. Tem mais alguém que você já trabalhou e que eu possa assistir conteúdo pra aprofundar o que você acabou de partilhar? Tem sim. Vou colocar aqui como vídeo sugerido pra você processos da mentoria que eu fiz com o Pedro Sobral e também com a Gabi Salles. Eu tenho certeza que vai trazer insights poderosos pro seu crescimento. Tá aqui, ó. Beijo. Te vejo no próximo episódio. Tchau.